...porque, pelo lado do seu pai, o Parque Estadual do Morro do Diabo que corre, refugiando e apoiando o nosso governo Patrulha Comunitária Rural da Polícia Ambiental Bombeiros do nosso município, anjos que estão sempre prontos para as demais morraguinhas sempre no ponte meu, tão restante no incentivo do governo do seu pai e agora, você pode prestigiar por todo o seu trabalho nas redes sociais esta caminhoneta que também chegou no momento da administração da Prefeita Janta você de turma no seu pai, o nosso carinho, a nossa gratidão e já vamos convidando